O governador Beto Richa, durante sua visita por Maringá e Sarandi, ainda falou sobre um problema sério no Paraná, a segurança. No ano passado nós autorizamos e contratamos o maior número de policiais que o Paraná já conheceu num único ato, mais de 3.200 policiais. E autorizei há cerca de um mês também a nomeação de mais 2.223 policiais militares, 30 entre escrivães, papiloscopistas e investigadores para a polícia civil e mais 210 bombeiros. Então nós estamos sistematicamente anunciando avanços na segurança, contratação de mais policiais, porque embora a criminalidade tenha reduzido no estado do Paraná, nós ainda não estamos satisfeitos. Nós queremos avançar ainda mais e cada vez mais trazer segurança e tranquilidade para as famílias de bem do estado do Paraná. E os criminosos nesse estado estão sendo perseguidos e combatidos a criminalidade de forma implacável. E nós não vamos sossegar.